Fazer ela brotar na borda sempre vai valer a pena Já transei com várias mina, mas a braba é a milena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Senta na pica sem pena, ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Quer saber onde ela vai tá? Bola sabadão e domingo no mendimba Bola sabadão e domingo no mendimba Bola sabadão e domingo no mendimba Chama as amiguinha, chama as amiguinha Que depois do bailão tenha feiter na piscininha Chama as amiguinha, chama as amiguinha Que depois do bailão tenha feiter na piscininha Na beirinha da piscina Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Fazer ela brotar na borda sempre vai valer a pena Já transei com várias mina, mas a braba é a milena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Quer saber onde ela vai tá? Quer saber onde ela vai tá? Bola sabadão e domingo no mendimba Bola sabadão e domingo no mendimba Bola sabadão e domingo no mendimba Chama as amiguinha, chama as amiguinha Que depois do bailão tenha feiter na piscininha Chama as amiguinha, chama as amiguinha Que depois do bailão tenha feiter na piscininha Na beirinha da piscina Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena 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 Pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Não vai, beleza Obrigado.